Quando me abre e fecha, você pode fazer Eu vou no meu cantado, agora eu quero ver Quando me abre e fecha, você pode fazer Quando me abre e fecha, eu quero ver Quando me abre e fecha, eu quero ver Eu vou no meu cantado, agora eu quero ver Quando me abre e fecha, você pode fazer Eu vou no meu cantado, agora eu quero ver Quando me abre e fecha, você pode fazer Quando me abre e fecha, você pode fazer Quando me abre e fecha, você pode fazer Quando me abre e fecha, eu quero ver Quando me abre e fecha, você pode fazer 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 Eu quero ver, o trio, o trio pra me usar, eu quero ver, eu amo o encantado, agora eu quero ver, uma cama bem gostosa, eu quero saber, eu gosto bem cansado, agora eu quero ver, uma cama bem gostosa, você tá lindo aqui, um ar. Uma cama, eu quero ver, uma cama, eu quero ver, uma cama bem gostosa, eu quero ver, É uma vez encantado, de barriga que eu vim cantando É uma vez encantado, de barriga que eu vim cantando